E aí, senhores e senhores, beleza aqui, tá falando o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft E pessoal, vamos ver aqui hoje, Bad Wars Vou tentar pegar uma partida incrível, muito magnífica, muito maravilhosa, muito linda Bom, deixa muito gostei desse vídeo, se inscreve aqui no canal, é 3 vídeos todos os dias 1 e meia da tarde, 7 da noite, 9 da noite E outra coisa, galera, outra coisa Aí não esqueçam do meu Instagram, Facebook e Twitter Se você me seguir, curtir uma foto minha, eu vou seguir você de volta, fechou? E se você curtir live stream, eu faço live todos os dias, é true crash Então vai lá e me segue, fechou? Tá aí na descrição tudo certinho Bom, é isso, bora jogar Bad Wars e partiu Bom, pessoal, beleza, mano? Começou aqui a nossa partida de Bad Wars E galera, eu estou aqui, sou basicamente, mano, 1 hora da manhã Na verdade, é 1 da manhã e, cara, eu estou com muito, tipo, receio de gravar aqui Porque está vindo uma tempestade muito grande Realmente uma tempestade enorme aqui na minha cidade Está chovendo pedra Mas, beleza, na cidade da minha mãe, que é do lado Então, tipo assim, está chegando aqui, eu estou com muito medo Bom, vamos aqui, vamos, galera E eu estou gravando à noite, sim, porque eu tenho que adiantar vídeo Porque eu estou indo para a casa da Bibi Eu nem sei como que vai ser esse nome desse vídeo aqui Porque eu, tanta ideia que eu já gravei Então, tipo, estou jogando Bad Wars, sei lá Vamos ver qual título vai vir aqui na minha cabeça Enquanto eu gravo aqui o nosso Bad Wars Vamos que vamos, pessoal Tinha muito gostei desse vídeo Muito like E é nóis, mano Sorry, né? Fraquejou, mano Uou Uou Boa, galera Eu sou assim, fake, pessoal Acho que a galera vai ficar pedindo muito print Mano, beleza Faz o seguinte, então Vamos rushar nesse cara aqui também Mano, eu sou, tipo, muito bom nesse jogo, velho Juro Calma Boa, vamos Oh, my God Uou Bora quebrar GG Mano, eu jogo muito, velho Sorry Galera Eu já levei duas camas, mano Como assim, velho? Eu sou, tipo, um furacão Bom, bora Cara, eu realmente estou com medo de gravar essas horas Sério, eu não gosto de gravar de uma jogada, galera Tenho medo Mas tem que adiantar vídeo Vou pra casa da Bibi Parece tudo certo Não sei Pra gravar vídeos Então Preciso de adiantar vídeo, né? Tem que adiantar vídeo Tem que adiantar vídeo Quem tem que trabalhar E esse alguém sou eu Esse cara sou eu O cara que grava vídeo pra caramba E quando posso, YouTube bugar Mas esse cara é eu É uma dica Quando você está com medo, começa a cantar Peraí Deixa eu pegar essa esmeralda Opa Boa, pessoal Tchau Obrigado Tchau Obrigado Vamos que vamos De mais um dima Um dima Que eu estou feito Bom, beleza Pera, galera Meu Deus Você apitou, velho Bem agora, mano É minha mãe preocupada Está chovendo aqui Que isso Que isso, velho Mano Acho que é vento, velho Tem barulho, mano Juro Você tem algum barulho Véi Véi Que isso, mano Bom Vamos continuar aqui Mano Tem algum barulho ali, velho Estou com medo, mano Caramba Mano A porta está mexendo, velho A porta está mexendo Mano Que merda é essa, velho Mano Juro que eu estou arrepiado Véi O que está acontecendo, velho Mano Acho que é chuva, velho Deve ser a tempestade que está chegando Mano, não sei Cara Eu estou muito preocupado Meu Deus Mano Estou escutando, galera Espera, Deus Que eu não sei Igual um louco aqui Mano Estou com muito medo E eu não estou brincando Caraca Caraca Pera Eu estou desconcentrando Eu não consigo jogar o jogo Pera Meu Deus Estou com muito medo, mano Eu sou cagão, galera Para essas coisas, velho Mas, mano É chuva É chuva É chuva É chuva Pera Vamos Calma Véi, só falta esse vídeo para eu gravar E eu posso viajar, galera Mano Que isso, velho Estou com medo, pessoal De verdade, mano Mano Que isso Mano Abriu a porta, velho Que isso, velho Que isso Mano Ideia Que isso Mano Que isso, velho Pessoal A porta abriu, velho Nossa Eu estou muito gelado aqui, mano Estou com medo, galera Eu juro, estou com muito medo, mano Eu vou morrer Nossa, velho Estou jogando Bad Wars ainda, mano Pera Calma Mano Que isso, velho Que isso, velho Eu juro Que isso, velho Mano Alguém será fazer brincadeira comigo, velho Mano Que tenso, velho A porta abriu Fechou Fechou A porta fechou Eu não vou Eu não vou ali Eu sou cagão Não vou Alguém que tem aí Sei lá o que Se é chuva Meu irmão Vai ficar aí Eu não vou Não vou Não durma aqui não, velho Vou dormir na sala Algum lugar, velho Juro, galera Estou com muito medo, mano Mano, está mexendo A porta Está batendo a porta Véi Véi Eu não vou levantar, velho Eu não vou ir atrás E ver isso aí, velho Juro Estou com muito medo, pessoal Juro, de verdade Caraca, mano Bom Vamos continuar essa jogada Nossa Não consegui nem falar Vamos continuar jogando aqui, galera Pera Deve ser coisa na minha cabeça Mano Que medo, velho Olha o roxo ali Olha o time preto Pera Pronto Mano Estou com muito medo Calma Mano Eu estou com tosse E está tenso Pera Deixa eu ver aqui Boa Calma Isso Isso Boa Isso aqui vai ser Os upgrade Aí eu vou fazer tudo Em enderpeel Beleza Cara Eu juro para vocês Que estranho Esses barulhos que fez Tipo De verdade O cara morreu Eu acho Ah não O roxo Tem cama Calma aí Boa, galera Vou vir aqui GG Ele veio o cara aqui Mano Que estranho De verdade A porta fechada Ele abrindo Que isso Nossa Venci Mano Venci Galera Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Eu não sei como Eu consegui ganhar Essa partida Com medo Estou com muito Cagaço De verdade Deixa muito Gostar esse vídeo Se inscreve aqui No canal Segue no Instagram Facebook Twitter Segue no Instagram A gente tem live Todos os dias Para quem está vendo Mais uma vez Que o cara está vendo Que ultimamente Tem uns barulhos estranhos No meu quarto E agora Eu estou realmente Assustado Cara Eu estou bem Assustado mesmo Esse aqui Eu estou gravando esse vídeo Uma da manhã E eu tenho que adiantar Vídeo Para provar para vocês Que eu não estou mentindo O horário Tipo Não é exatamente Uma da manhã Mas Cara Calma Eu não estou mentindo Aqui Cara Não é exatamente Uma da manhã Mas Vocês conseguem ver Não sei se está focando Melhor de 40 E eu tenho que gravar esse vídeo Porque eu vou viajar Que medo Juro Bom É isso Deixei muito gostei Nesse vídeo Se inscreve no canal Consegui vencer a partida Não sei como De verdade E É isso Mano Que Mano Que merda Que está acontecendo Esse corte Juro Quer acompanhar As outras streamcred Sabe Como faço live diária Sabe Que Às vezes tem uns barulhos Muito loucos Lá Aqui no closet Meu Um barulho louco E eu não sei o que é Bom É isso Tchau Juro Nossa Que medo Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom Se você está vendo o vídeo até aqui Por favor Deixe o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixe o like Como eu disse E Tchau Tchau